Toda semana, Lauro vem visitar o túmulo da mãe aqui no cemitério Parque da Paz. Ele faz questão de deixar tudo organizado, independente do dia de finados. O dia de finados para mim é um dia normal, porque eu tenho esse ritual toda semana. De vir aqui sempre na segunda-feira, olhar se está tudo organizado, se a grama está aguada, se as sorores estão ainda em perfeito estado, conservação, acender as velas, é todo um ritual. O cemitério tem 25 mil túmulos e já vem registrando há vários dias a presença de visitantes, principalmente daqueles que não gostam da aglomeração que se forma na data. No fim de semana, Lauro foi muito visitado, embora ontem foi muita visita, mesmo com o dia de eleição, mas teve muita visita. Hoje já tem bastante visita e vai ficar a semana toda. Já no cemitério São João Batista, o mais antigo da capital, a movimentação vem aumentando gradativamente nos últimos dias. Socorro resolveu antecipar a visita ao jazigo dos familiares. Não abandonar as nossas famílias totalmente, aquela tradiçãozinha de sempre, né? A gente sabe que eles não estão ali presentes, mas essa dúvida aí, né? Quem somos nós para saber. Há pelo menos uma semana, os trabalhos já haviam começado para a preparação do local para receber os visitantes. Isso porque muita gente antecipa as homenagens. A administração do cemitério estima que até o dia 2, 60 mil pessoas devam passar por aqui. A nossa limpeza é constante durante o ano todo, né? Então a gente não faz muitas mudanças em relação a isso. A gente pinta o cemitério e nos dias a gente aumenta o quadro de equipe. Dá equipe para mais seguranças, mais limpeza, mais pessoas na administração já para atender o público. A gente pinta o cemitério. O que é isso?